Cara, eu ainda não parei pra pensar no show, assim, eu, obviamente, ao longo do processo do disco, em muitos momentos, imaginei isso acontecendo no show, porque eu gosto muito de fazer show, então, muitas músicas, enquanto eu tava criando, arranjo, coisa assim, eu já me sentia lá, assim, com as pessoas cantando comigo, assim, isso era uma coisa que aconteceu várias vezes, assim, ao longo do processo, mas para planejar o show em si, criar o show, eu ainda não tive esse tempo, assim, até agora, muito focado em finalizar o disco, eu ainda tenho um trabalho pra finalizar a parte 2, né, o volume 2, e isso deve levar um tempinho, assim, eu não sei exatamente quanto, mas eu pretendo lançar a próxima parte ainda no primeiro semestre do ano que vem, e aí, sim, vir com um show, assim, pra estar com o meu repertório todo já solto, pra poder, enfim, ter até o repertório pro show mesmo. E aí, sim, eu vou entender, eu pretendo, sim, manter minha relação com os instrumentos que eu gosto de tocar, que eu me sinto bem pra tocar num show e tal, mas o meu foco agora é outro, assim, né, até porque eu sou a única pessoa lá na frente cantando, então a resposta é maior nesse sentido, assim, então eu pretendo, eu acho que eu vou acabar focando mais nesse papel de cantor, e o resto é o que vier junto, e no fundo não dá muito pra separar as coisas, e aí eu vou entender isso mais pra frente exatamente como vai ser.